Música Pode chegar bem pertinho porque agora é o carro que nós apresentamos pra você. O 207 Passion, um carro que tem porta-malas excelente, negociação diferenciadíssima aqui na ópera Peugeot em São José dos Pinhais. É a oportunidade que faltava, né Costa? Isso mesmo, é um carro pra toda a família, Karina. É o carro mais sonado do povo brasileiro. Gente, eu convido você, venha fazer o test drive. Estamos com essa máquina em várias unidades. A pronta entrega pra você. Nesse final de semana, como a gente não tá perdendo negócio, vou dar uma oportunidade pra você. Você me dá uma pequena entrada nessa máquina e leva ele por apenas 48 parcelas de R$ 499. R$ 499 de parcela? Ficou fácil. Muito fácil. Maravilha. E lembrando que são várias versões. Essa é a versão de entrada. Exatamente, versão de entrada. Já vem com ar-condicionado, direção hidráulica, vírus elétrico e travo. Motorização 1.4. Gente, o que falta pra você? É um show de carro, hein? Venha pra cá. Avenida das Torres, 1719, telefone daqui. 35237800, o melhor atendimento, eu garanto. É de graça. Aqui acontece. Vem pra cá. Ópera Peugeot. E aí, o que falta pra você? É de graça.